Já de volta do nosso comercial, vamos conversar então com essa doutora linda, maravilhosa, doutora Camila Revesso, e vamos falar sobre orelha de abano. Eu conheço muitas pessoas, tenho amigos, principalmente as mulheres, eu acho que reclamam mais. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Poxa, você é uma mulher muito bonita, hein? Obrigada, Tamiris. Muito linda. Você também. Mãe de... tem dois meninos? Dois meninos. Dá muito trabalho? Três homens em casa? Exige bastante cuidado. Bastante cuidado. Vamos falar um pouquinho então da orelha de abano. Como que é todo esse processo que não é cirúrgico? Não é cirúrgico. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei bastante curiosa. É um procedimento revolucionário, Tamiris. Ele corrige a orelha de abano, ou a orelha proeminente, sem cirurgia. Não tem cortes, então não tem sutura. É um procedimento realizado com fios, dentro do consultório mesmo. E a correção, ela é feita de forma imediata. O paciente consegue acompanhar, durante o procedimento junto comigo, toda a evolução do resultado. E imediatamente após o procedimento, ele consegue ver aquele resultado maravilhoso, que é a correção da orelha de abano. Já sai feliz do consultório. Já sai feliz. Muito feliz. É um procedimento revolucionário. Então é dado pontos? É passado um fio, né? Ele é com a introdução de uma agulha. E é corrigido. É feito uma ancoragem na cartilagem da orelha, com esse fio. E assim é feito o ajuste dessa orelha e ela fica mais próxima ao crânio. Nossa, que bacana. Mais justinha, né? Porque o que nós conseguimos trabalhar nesse procedimento é a posição da orelha e o formato. Não trabalhamos o tamanho. O tamanho da orelha vai permanecer o mesmo. A posição da orelha, que é aquela orelha mais afastada do crânio. Então ela vai ficar mais próxima, mais justinha. E o formato, que algumas orelhas, normalmente as orelhas de abano, elas não têm uma forma definida. Uma orelha mais lisa, tem a parte da cartilagem mais lisinha. Com o ajuste, com essa ancoragem com os fios, vai moldar, vai ficar desenhadinha essa orelha. Então ela vai adquirir um formato ideal, bonito e mais justinha, mais próxima ao crânio. Então elimina aquele aspecto de orelha aberta, né? Que é a então chamada orelha de abano. Quem que mais se incomoda com a orelha de abano? Homens ou mulheres? Tamiz, homens, mulheres, mas principalmente crianças. Crianças? Em fase escolar, por conta de bullying. Então assim, as crianças são muito afetadas. Os adultos que se incomodam, em algum momento na infância já passaram por constrangimento. Então, teoricamente as crianças são as que mais se incomodam. E algumas que não tiveram oportunidade então de estar corrigindo essa orelha durante a infância, quando adultos procuram pela correção. Mas é geral. Homens, mulheres, as mulheres ainda têm a possibilidade de usar o cabelo para tampar a orelha. Os homens não. Mas é procurado por todos. Mas as crianças sofrem bastante nessa fase de período escolar, por questão de bullying. É triste. É triste. Mas agora com a técnica é maravilhoso. É muito gratificante ver assim a satisfação, não só da criança, quanto da mãe, dos pais, em ver a correção daquilo que tem causado, que gera dor. Ver que ficou bem aquele problema, aquele algo que incomodava. Isso, que incomodava. E que está bem. Agora, a pessoa que faz... Como é que você trouxe a técnica para cá? Melhor assim para a gente poder entender. Eu sou farmacêutica formada já há 16 anos. E tenho várias especializações. Dentre elas, eu sou farmacêutica esteta. Tenho especialização em estética. E daí, surgiu a técnica... Conheci uma equipe, professores, que são os criadores da técnica. E entrei em contato com eles. É algo assim, que já me chamava muito a atenção. A questão das orelhinhas. E eu tinha... Eu sonhava com isso. Em poder um dia conseguir corrigir. E de repente, eu me deparei com essa técnica, com esses professores. E eu fui em busca. Eu busquei de muitas formas para conseguir fazer o curso com eles. Que são os criadores da técnica mesmo. Eu os encontrei. E fiz a especialização com eles. E hoje estou... Hoje não, já há mais de um ano. Estou já aplicando esse procedimento aqui na cidade de Moarama. E você tem bastante pacientinhas? Graças a Deus. Tem bastante pacientinhas. E assim, são os pacientes de fora também. Tem pacientes de estados de fora, que tem procurado bastante. Ai, que bom. De toda parte, assim, do país. Inclusive, alguns pacientes procuram quando a distância é muito grande. Deu encaminho para outros colegas. Sim, você sabe que às vezes é mais perto do que você. Mas tem bastante procura, sim. Graças a Deus. Agora, vamos aqui. Anestesia. Tem anestesia? Tem anestesia. É um procedimento. Porque para você colocar o fio tudo, né? Mais criança. O procedimento, ele é em dolor. Porém, a anestesia, ela é feita com agulha. Então, vai sentir aquela dorzinha ali da anestesia. A anestesia é local. O procedimento é feito em consultório. E daí, o procedimento é feito sem dor. Ai, que bom. E, bom, corte não tem, como ela já falou. Então, é agulha. É passado um fio. E para dormir depois, tem que ter aqueles cuidados todos? Quanto tempo? Tem. Nos dez primeiros dias, são alguns cuidados mais específicos. Então, é orientado o paciente para não dormir apoiando a região lateral da cabeça. Para não pressionar essa orelhinha. Evitar a exposição a raios solares. Quando tem algumas manchinhas, alguns hematomas. Então, nos dez primeiros dias, o paciente vai dormir. Com a cabecinha para cima. Sem dormir, apoiando a região lateral da cabeça. Vai utilizar uma faixinha somente para dormir. Como se fizesse uma cirurgia plástica, né? Que é enfaixado, né? Isso. A diferença é que, no procedimento cirúrgico, ocorre, de fato, enfaixa essa orelha. E é um processo mais... Mais severo? Digamos que sim. No procedimento não cirúrgico, o paciente não sai do consultório com a cabeça enfaixada. Ele não precisa sair com a faixinha. Ele sai apenas com curativos, com micropore, como se ele tivesse feito um procedimento de acupuntura. Eu já tive pacientes que fizeram e foram trabalhar. Outros foram para churrasco. Não é aparente que você fez um procedimento de correção de orelha. Por que a faixinha, então, para dormir? Para evitar que essa orelha seja dobrada. Então, a faixinha é um cuidado apenas para não dobrar essa orelhinha na hora de dormir. Tá? Aí ele vai utilizar essa faixinha por um período de seis meses para dormir. Apenas. E os dez primeiros dias, cabecinha para cima. Depois desses dez dias, vida normal. Pode dormir por cima da orelhinha tranquilamente, desde que ela não seja dobrada. Agora, isso... Às vezes a criança, a pessoa, ela tem as duas orelhas de abano. Né? E às vezes tem só uma orelhinha que incomoda. Tem isso também? Sim, é muito comum. Tem. Aí fazemos a correção em uma orelhinha só. Ah, tem. É muito comum a procura por correção de apenas uma orelhinha. Ah, é só que interessa. É bem frequente. Será que isso é quando é bebê, às vezes, a mãe não colocar a criança na caminha? Às vezes deixa a orelhinha dobrada? Não, Tamires. A gente já teve vários estudos, mas não tem... Não tem nada a ver? Não. Tem muitas pacientes que falam, ah, mas eu cuidei tanto da orelhinha. Eu colava a orelhinha do meu bebê e não resolveu. Sim. Elas comentam isso comigo no consultório. 5% da população apresenta essa característica de orelha de abano. A hereditariedade é o que mais corresponde... A hereditariedade? A hereditariedade. É o que mais está relacionado a essa característica. Não, porque eu lembro quando... As mulheres conversando, né, antigamente, que a criança colocava uma toquinha para deixar a orelha bem ajeitadinha. A criança dormia de toquinha, ou passava de toquinha o dia todo, um calor, né, para deixar a orelha bem ajeitadinha. Elas comentam isso comigo. Elas relatam, sim. Mas não resolve. Não resolve? Não resolve. Agora, o adulto que fizer, porque também esperar até na idade adulta para fazer isso também, puxa vida, né, demora um bocado. Mas, enfim, mas tem isso. Daí, no caso, a pessoa faz exercício físico, a pessoa de academia. Ela pode ir para a academia, fazer exercício, tudo, ou ela tem que esperar seus 10, 15 dias para fazer? Eu peço a restrição dos mesmos 10 dias. Os 10 dias dos cuidados mais específicos, um deles é a prática de atividade física. Os 10 dias de cuidado para dormir, mesmo tempo de academia. Isso, está inclusa a prática de atividade física também. Mas depois, vida normal. E o sol? Então, como já relatei, se tiver manchinhas, alguns hematomas, então, evitar a exposição a raiz solar. Assim, caso tiverem, então, hematomas, porque mancha. Não, isso, mancha. Sempre ocorrem os hematomas, porque a anestesia, ela é feita com agulha e o próprio fio é passado com a introdução de uma agulha. Então, onde tem vaso sanguíneo, pegou vazinho, vai ocorrer o extravasamento desse sangue e vai ocorrer o hematoma. A manchinha roxinha, o hematoma. Se tomar sol enquanto tiver esses hematomas, por conta do próprio ferro do sangue, vai ocorrer a manchinha, pode ocorrer manchinha na pele. Isso para qualquer hematoma que a gente tiver no corpo, algum ferimento, se tiver exposição a raiz solares, pode ocorrer a manchinha. Então, é orientado também ao paciente que, enquanto tiver manchinhas, hematomas, evitar a exposição a raiz solares. A pessoa que já fez cirurgia da orelha de abano, foi corte, mas não ficou legal, ela pode fazer esse procedimento? Pode, e eu tenho vários pacientes, assim, que fizeram um procedimento de otoplastia, que é o procedimento cirúrgico. Em algum momento, essa orelha, ela voltou ou não agradou por completo o paciente e eles me procuram. E daí, é feita a correção de forma não cirúrgica. E eu tenho tido resultados, assim, fantásticos, maravilhosos nesses pacientes. Eles têm saído, assim, muito satisfeitos, maravilhados mesmo. Agora, esse negócio, assim, da cirurgia, cirurgia, de não dar certo. Por que, às vezes, que não dá certo e a pessoa não ficou satisfeita? Dê uma corrigida, mas não o suficiente pra ela ficar satisfeita. Então, a satisfação, ela é muito pessoal, né? O que vai agradar o paciente. Agora, quanto ao procedimento dele não ter tido a... O resultado desejado. Aí, eu não sei te dar essa resposta. Eu não consigo te precisar exatamente o que acontece no procedimento cirúrgico. Eu não tenho, assim... Não imagino o que pode... É, o que é feito. Bom, ninguém reclamou pra você, assim... Não, não. Chegou lá pra falar, não ficou... Mas quanto à satisfação, ela é muito individual, né? Exatamente. Tem uns que gostam, tem outros que não gostam. Aí, eles me procuram e eu fiz o procedimento e elas estão felizes da vida. Isso que é importante. Vamos continuar o nosso bate-papo com a doutora Camila Reveso. E hoje, nosso assunto é importantíssimo. Orelha de abano. E como nós já conversamos no primeiro bloco, ela falou que as crianças o que mais se incomodam, né? Por motivo de bolo na escola. Principalmente na escola, lógico. Agora, será que toda orelha tem correção? Tem como deixar bonitinha? Tem, doutora? Tamires, em princípio, praticamente todas as orelhinhas que chegam pra mim, que chegaram até hoje, eu consegui corrigir. Mas, existe sim aquelas orelhinhas que não é possível ser corrigidas com a técnica não cirúrgica. Um exemplo delas, dessas orelhinhas, é as orelhas mais enrijecidas. Ou que tem uma concha muito larga. Que seja uma orelha muito aberta. Então, nesses casos, eu converso com o paciente, ou com a mãe do paciente, se for uma criança. E eu encaminho e falo, olha, mãe, ou pro próprio paciente, esse procedimento, o ideal é que seja cirúrgico. E tem uma outra orelhinha, que não tem como corrigir, que é a orelha do lutador. Que é aquela orelha que tem hipercondrite. É uma orelha que ela é muito lesionada durante as lutas, e ela fica muito enrijecida. Ela vai provocando lesão em cima de lesão, como se fosse um queloide, ou é um queloide. E ela fica muito enrijecida, então, não é possível fazer o ajuste. Essa orelhinha, ela não molda. Então, na técnica não cirúrgica, eu não consigo corrigir essa orelha com hipercondrite. Que é a chamada orelha do lutador. Então, também, até tive um paciente que procurou, e daí eu falei pra ele, não conseguimos corrigir, mas encaminhei ele pra cirurgia. Não, porque tem orelha de lutadores que é danificada. É, eles... Que faltam, mas assim, que o lutador morde a orelha, né? Eles lesionam, né? O adversário. Tem ali no próprio tatame, tem o contato com o próprio... Nossa, gente, é horrível. ...adversário, então, é lesão sobre lesão e causa esse enrijecimento. Então, é até interessante... Isso é só a plástica. É, e daí eu encaminho, eu falo pra eles, eu encaminho pra cirurgia. É até interessante falar sobre isso, porque tem muitas crianças que já estão na prática da luta. Então, se tiver o interesse, se a própria criança ou os pais tiver o interesse de fazer a correção dessa orelha, é interessante que seja feito antes. Antes dele se tornar um profissional, pra evitar a lesão dessa orelha. Não vai impedir de ocorrer a hipercondrite. Mas, se tiver que acontecer, pelo menos a orelha já vai estar ajustadinha, né? Ela não vai ter a hipercondrite com a orelha aberta. Vai estar aí. Já corrigi a orelhinha, ela tá fechadinha. Se ele tiver essa prática de luta e essas lesões, vai ter a hipercondrite. Do contrário, se ela tiver abertinha, né? A orelha de abano e ele tiver essas lesões, ela vai permanecer aberta com a lesão. Aí a correção é só cirúrgica. Se um dia essa pessoa quiser fazer a correção, daí é só cirúrgica. O bebezinho, ele já nasce com a orelhinha de abano? Ou conforme ele vai crescendo, a orelhinha vai formando? Normalmente, sim. Há casos de bebezinhos que nascem com a orelha certinha, coladinha, e depois de um tempo ela já abre, já aparenta. Então, assim, ali já nos primeiros meses, já dá pra ter essa... Já dá pra saber que a orelhinha vai ser abertinha. Porém, conforme a criança vai crescendo, ou até mesmo depois se tornar uma pessoa adulta, a própria formação, tanto da orelha quanto da face, pode levá-la pra uma condição de ser abanada ou não. Assim, visualmente, né? Sim. Mas, teoricamente, já nos primeiros meses de vida já dá pra ter uma ideia, sim, de que a orelha vai ser de abano. É o momento certo se fazer uma cirurgia ou não se faz? Com que idade faz? Não. Não é o momento certo. Com sete anos, é a idade que já se pode fazer o procedimento. Que a orelha já tem a sua formação completa e já tem o tamanho da orelha de um adulto. Então, com sete anos já é possível iniciar a cirurgia. Porque ela tá na fase de crescimento? É, tem todo o desenvolvimento, né? E com essa idade de sete anos, a orelhinha já tá formada. Ela já tem o tamanho aproximado da orelha de um adulto. Então, já é possível corrigir. Vamos colocar aí, né? O meu funcionário aqui. Usa, ele é motoqueiro, usa capacete. Fez o procedimento com você de fio. Ele também tem que ter os cuidados necessários pra voltar a usar o capacete. Obedeça, tá? Porque, geralmente, o homem é teimoso. Ele não obedece. Não adianta me olhar sério. Mas, geralmente, os homens, eles não são muito obedientes, né? Perdão, homens. Quanto tempo tem que ficar sem usar o capacete? E se usar, não tem perigo de contaminação? Porque houve uma perfuração, né? Foi passado o fiozinho. Não tem perigo de contaminar? Porque transpira bastante. Mas, no verão, o sol muito quente que faz a nossa cidade. Vamos falar da nossa cidade. Não tem perigo? Ó, o uso do capacete, ele fica naquela estatística dos 10 anos. Eu sempre pergunto pro paciente se consegue fazer o sacrifício. Viu? Ela já pergunta. Os 10 dias sem o uso do capacete. Se não conseguir, aí... Porque, às vezes, não tem como, né? Ele trabalha com isso. Então, 10 diazinhos sem o capacete. Posteriormente, aquela faixinha que é utilizada somente pra dormir, ele vai utilizar pra usar o capacete. Pra impedir que o capacete, ao colocar e ao retirar esse capacete, essa orelhinha seja dobrada ou lesionada. Quanto a risco de contaminação, eu instruo bastante os pacientes também quanto à higienização. Eles têm que fazer a higienização certinha dessa orelha, manter sempre limpinha. Então, quanto ao uso do capacete, acredito que, desde que esteja tudo limpo, não tem problema não, tá, Miris? Até porque, com o tempo de 10 dias, a cicatrização externa, ela já vai estar bem evoluída. Então, praticamente, não tem mais porta de entrada ali. Já houve a cicatrização, onde teve as perfuraçõezinhas da agulha e tudo mais. Mas, praticamente, já vai estar toda cicatrizada, externamente, né? Então, risco de contaminação pelo uso do capacete, não terá. Exatamente. Agora, falando em capacete, né? Você que trabalha diariamente o capacete, quando o sol está bem quentinho. Enquanto você almoça, pega o capacete, borrifa um pouquinho de álcool, tudo, e deixa no sol também. Isso é uma forma também, né? De deixar o teu capacete aí em ordem pra você usar. Doutora Camila, tem o procedimento, tem agulha, vai passar o fio, né? Eu sei que é feito com todo cuidado. Agora, nunca deu um problema, assim, da pessoa ficar com probleminha de audição? Não. Não corre esse risco? Não corre. E essa é uma das perguntas frequentes também. Mas o procedimento, ele é realizado somente na parte externa da orelha, na cartilagem. Não é profundo. Então, não atinge... Não é vazio, vamos falar assim. Não atinge a parte auditiva. Ah, é só na parte... É um procedimento de correção estético. Entra como procedimento estético, né? Não como... Não tem nada a ver com a parte auditiva. Que bom, né, gente? Tranquilo. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar aquele recado pro pessoal que acompanhou o nosso bate-papo no dia de hoje a respeito de orelha de abano. A orelha de abano, que não é cirúrgico. É uma técnica que ela usa, que não é cirúrgico. Então, se precisar, e é curioso, então ela vai conversar com vocês agora. Vou deixar um recadinho. E se você quiser deixar o contato pro pessoal de casa também, fique bem à vontade, doutora. Bem. O procedimento de correção da orelha de abano de modo não cirúrgico é uma técnica revolucionária, que já está no mercado há algum tempo. Aqui em Umarama eu tenho atuado com essa técnica há mais de um ano. Já fiz inúmeros procedimentos. É uma técnica segura que tem transformado vidas. Eu me sinto muito realizada e muito grata a Deus por poder contribuir na vida das pessoas dessa forma. É muito gratificante, Tamires, você ver a realização de um sonho. Quando a pessoa chega no consultório e confia a mim a realização desse sonho, não é só a vida dela que está sendo transformada. Automaticamente a minha vida é transformada também. Imagina. Então é um procedimento, ele é revolucionário na sua técnica, que é inovadora, ela é não cirúrgica, não tem cortes, não tem sutura, tem uma recuperação muito rápida. É seguro, né? O procedimento fica lindo, a orelha fica linda, com o passar do tempo ela vai ficando cada vez mais linda, eu me surpreendo quando o paciente retorna após dois meses, após quatro meses e eu olho e falo assim, gente, é muito gratificante. Imagina. De ver e a felicidade e a satisfação do paciente em voltar. As mulheres, sem exceção, sem exceção, elas não tem uma que volta ao consultório se não for com o rabo de cavalo. Imagina, rabo de cavalo e brincos. Saem do consultório de coque, lindas, maravilhosas e elas voltam sempre com o rabo de cavalo e falam, eu não solto mais o meu cabelo. Olha só, gente, que lindo. Então é um procedimento que está aí para ajudar, para realizar sonhos e transformar vidas. E eu estou com ele aqui já há mais de um ano, transformando vidas. E eu estou muito feliz que você veio trazer, bom, para mim é uma novidade, mas que trouxe a novidade para o nosso estúdio no dia de hoje e nós passando isso para vocês, vocês de casa, vocês de Moarama, de outros estados e outros países onde acompanham o nosso trabalho. Muito obrigada e sucesso. Eu fico imaginando as mulheres, a dar de cavalo, tal, de brinco, né, esbanjando nos brincos, nas arcolas. Por quê? Porque tem uma orelha bonita. E é isso que a gente quer. Se já era bonita, ficou mais linda ainda. Hoje, inclusive, uma paciente me mandou mensagem perguntando se ela já podia fazer um terceiro furinho na orelha. Aí tem um nome lá de um piercing que eu não sei como que é, que ela já quer colocar. Eu falei, manda a foto para eu ver a posição desse. mas já quer colocar. Então, assim, é bom demais. É bom demais. Eu não deixei o meu contato? Eu posso deixar? Claro que pode. O WhatsApp para estar fazendo agendamento de consultas é o 449-9974-5208. Aí, para acompanhar os meus trabalhos, tem o Instagram, que é Camila Reves. Isso mesmo, gente. Entre em contato com ela se você tem, né, esse probleminha aí que eu tenho certeza se conhece alguém. É, se conhece alguém, porque a pessoa que tem esse problema, ela não se sente totalmente feliz, né? Sempre tem algo que incomoda. Na hora que vai arrumar o cabelo para uma festa, alguma coisa, sempre tem que deixar o cabelo para cobrir um pouco, principalmente as mulheres. Agora, tem a solução. A solução chegou na nossa cidade. Então, é só procurar a doutora Camila Reves e fazer, então, todo esse processo. Obrigada. Que Jesus o abençoe grandemente. Amém. E até uma próxima. Obrigada, Tamires. Eu vou para o comercial e eu volto na cozinha. Eu vou para o comercial e 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 eu vou para o comercial